Se tem um braço lá, dá-me de afuera e sacude duro O pequeno e a hora que tu só vai pensar, não é a cabeça e sacude duro Parece que é uma loucura, porém na terra e ao meu lado, ninguém vai ficar ferrado Quero ver este futuro, parece que é uma loucura Porém na terra e ao meu lado, ninguém vai ficar ferrado Vai acabar com o do volo, vamos dançar com o do robo Sejam morrendo, embalançar com o do robo Oi, oi, oi